Olá pessoal, olha aqui mais uma vez pessoal, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal para mostrar mais um bonequinho feito com papel mini miniatura, estou chegando aqui com mais um pedido aí, realizando mais um pedido aí de um dos inscritos meus, então vamos lá, estou chegando aqui ó, com esse personagem aqui é o Tobirama, parece que é assim o nomezinho, se eu errei, não leva mal tá, Tobirama, esse personagem aqui que me pediram, se eu errei o nome viu, desculpa aí, eu acho que é Tobirama pela minha lembrança aqui, então está aqui ó, boneco feito com papel miniatura, aqui é a articulação articulado, ó, o pezinho dele aqui plastificado com fita pessoal isso aqui é um negócio que ele tem aqui nas costas né, eu fiz eu não sei nem o que dizer, isso é uma manta ou sei lá o que é não, só sei que eu fiz assim vou focar aqui ó, isso aqui é o que tem nos braços dele né aqui, fiz assim ó, o que é que tem nos braços dele, eu saia olhando pessoal, fiquei olhando a imagem assim, para fazer o máximo parecido né, aqui é a imagem, vou focar aqui o rosto dele, Tobirama articulado articulado boneco miniatura feito com papel por Sandra Arte com papel pronto, então está aqui né não não se preocupe vocês que me pediram eu vou vir com cada pedido aí né mais um pedido, tem mais um pedido também um pedido para fazer outro personagem logo logo farei e trarei aqui para mostrar então no momento aqui só ó para mostrar este bonequinho miniatura é o pedido de um dos inscritos aí articulado aqui e as armaduras dele a armadura que eu quero dizer né agora lembrei isso aqui né dependendo do do modo né que o boneco é feito pessoal fica complicado um pouco de colocar alguns detalhes que tem no personagem pense pense em uma coisinha trabalhosa hein pessoal miniatura mais é trabalhosa hein é simples no caso assim né fácil de fazer é fácil né e fazer ele o boneco é fácil mas o que é mais complicado um pouquinho né é os detalhes né do personagem é desenhar o personagem e os detalhes que ele dependendo dos detalhes que o personagem tenha aí fica um pouco mais aqui aqui é fora parte ó esses detalhezinhos aqui ó tem os bonecos tem os personagens que a gente coloca o desenho desenha a roupa no próprio corpo né mas quando tem detalhes a mais né tem quando tem assim a armadura tem algo que ele tem assim nele na roupa dependendo da roupa aí às vezes eu coloco fora parte aqui ó isso aqui ó eu coloquei assim ó fiz fora né fiz no papel depois coloquei na fita aqui né pintei fiz conforme tava na imagem então Tobirama Tobirama eu acho que é assim desculpa se eu errei mas tá aí o personagem que você pediu você deve saber vendo a imagem você deve saber qual o nome certo né se eu tô falando certo ou falando errado então tá aí se você gostou do vídeo pessoal se inscreva no meu canal deixa um like bem legal aí pessoal compartilha se for possível e ativa o sininho né pra pra ver pra continuar vendo todos os meus vídeos todos os vídeos que eu postar e se vocês quiserem vocês podem fazer pedido aí para que eu faça o personagem se der pra mim fazer eu faço se eu conseguir fazer eu faço eu tô aqui para para realizar né pedido de vocês aí pode pedir e dar sugestões pode fazer o que quiser pessoal então é isso aí pessoal obrigado a todos e fiquem com Deus a todos e até o próximo vídeo e fui